Olá pessoal tudo bem com vocês e aí gente como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer o coque estando com o cabelo médio o meu cabelo, eu mostro até o decorrer do vídeo, ele tá com aproximadamente 8 dedos e esse vai ser, vou fazer 3 vídeos com coque, já fiz um que é o coque e o cabelo pequeno e esse vai ser o cabelo médio, porque o coque e o cabelo pequeno tá com 6 dedos esse agora tá com 8, tá chegando aqui na ponta do nariz e quando chegar com 10, que vai ser mais ou menos aqui na boca, eu vou fazer com o cabelo grande é muito fácil, eu usei até liguinha porque eu não quero usar xuxinha, enfim, como preferir em nome não sei que a legião deve ter um nome, porém eu usei uma liguinha mesmo, elástico, enfim porque eu preferi usar assim e enfim bom, então deixa de lenga-lenga e vambora pro vídeo, vai! vamos ver o vídeo mesmo com essa luz estourando aqui, mas é o que temos pra hoje, né? é que eu precisava... tô caindo aqui, mas enfim... é que eu preciso gravar vídeo pra vocês pra não ficar sem conteúdo, né? que a gente tá começando a crescer, então a gente sempre precisa ter um conteúdo bacana bom, e como eu já tenho um vídeo aqui no canal de como fazer o coque pequeno E hoje eu vou fazer o coque com o cabelo médio, ó ó, vamos ver aqui, ó, pra vocês verem onde tá chegando aqui a minha franja, ó minha franja, né? Tá quase chegando na ponta do nariz e tá com... vamos ver... quatro... oito dedos e no vídeo do coque pequeno que eu fiz, meu cabelo tava com aproximadamente seis dedos à frente então aquele foi com o cabelo pequeno e esse foi com o cabelo médio e vai ter um, provavelmente, muito provavelmente, com o cabelo grande você é o bichão mesmo, hein, doido? eu estou deixando ele crescer justamente pra isso porque eu não tô muito afim de ficar usando o boné e nem de ficar arrumando o cabelo porque nesse calor, vamos dizer, corte, gordinha e sua manha, né? então pra gente fazer esse cabelo eu tenho o cabelo onduladinho, ondulado e vou... pra quem tem o cabelo ondulado ou liso o processo vai se manter, vai ser o mesmo, basicamente, tá? eu vou pegar aqui, vou molhar o cabelo vocês também fazem a inflação disso o intuito desse coque que eu tô fazendo hoje é que o cabelo fique mais molhadinho mesmo, tá? bom, agora, você vai pegar de preferência um pente assim, com umas cerdas que falam enfim, mais largas e vai pentear o cabelo e já vai um truque que eu até ensinei no outro vídeo bom, vou, tipo, penteando o cabelo só pra frente aqui, ó não é interessante você deixar, tipo assim, o cabelo assim tipo, o fio que vem pra aqui, ele termina aqui no fundo não, isso não é interessante então você vai fazer o quê? o meio, você joga ele reto e a lateral, você joga o pente em direção ao meio assim, você faz isso também com o outro lado ó, você tem que fazer basicamente isso e agora, eu vou amarrar porque eu prefiro, tá? amarrar meu cabelo como uma liguinha porque condiz mais com a cor do cabelo e eu prefiro, eu não quero amarrar com chuchinha mas você pode amarrar com chuchinha fazer o que você quiser, tá? aí o que que eu faço já de início? já de início, o que que eu faço, ó até vir aqui de costas eu separo o cabelo tentando não deixar nenhum fiozinho pra trás obviamente vai ficar porém tenta deixar ao máximo todos os preços no coque aí, ó eu já fiz esse início aqui agora eu venho e tento ajeitar ele o mais no meio possível beleza? aí eu vou fazer aqui, ó tem aqui a liguinha eu vou dar já vou dar uma volta eu vou deixar ela ó com duas voltas aí agora eu vou pego aqui vou ajeito o cabelo faço assim puxo a liguinha aí agora se você quiser você pode deixar assim espetado pra cima mas eu não eu prefiro fazer isso aqui, ó você vai pega essa ponta do cabelo e faz a liguinha soltar, ó e deixa o cabelo pra cima porém tem formas diferentes vou fazer agora de uma outra forma que pode ser muito bem de ser feito o coque pelo amor de Deus não é cocó, né gente? assim deixando ele mais espetado pra cima eu não gosto particularmente, tá? eu gosto mais dele dessa forma aqui perdão tô meio gripado meio isoladinho ó você pegou fez ó na hora aqui, ó você vai fazer o cabelo cair e prende bem no finalzinho dele e deixa o coque aqui em cima eu particularmente acho interessante que você deixe sempre uns fios escapadinhos pra fora é porque não dá aquele ar que foi feito tudo certinho tipo ai, dá o ar não sei o que vou fazer hoje hoje vou fazer um coque coisa rápida entendeu? pra que não fique algo muito artificial porque o intuito não é que fique artificial pelo menos em minha opinião aí você dá aquela acertada e ó como que ficou bem simples e básico pra quem quiser pode secar o cabelo pode fazer um caramba 4 o coque é seu você faz o que você quiser porém eu decidi fazer assim hoje e já se você quiser dar uma fixada mais nos cabelos você pode pegar muito bem um espreta no caso que eu tenho aqui hoje eu da mente não vou passar porque meu cabelo eu quero que ele fique assim meio molhado porque eu vou fazer algumas coisas mais diferentes no meu cabelo hoje e eu prefiro que ele fique assim desta forma que vai facilitar pra algumas coisas além de que tá calor eu não tô muito afim de ficar mexendo no cabelo e assim tipo deixa o cabelo molhado dá uma refrescada e não fica caindo nada de cabelo na franja e aí tudo mais certo? bom gente então foi esse o vídeo eu espero que vocês tenham gostado bom se você gostou de novo aqui no canal clica aqui embaixo no botão de inscreva-se que assim você vai poder acompanhar todos os vídeos que eu assim vier a postar e os vídeos que eu já postei aqui embaixo também vai ter o botão de like dá lá o like pra fortalecer aqui o canal como eu ajudei você fazer esse coquinho da hora e chavoso eu posso ajudar outras pessoas bom aqui embaixo também no bloco de informações vai ter minhas redes sociais vai lá me segue me segue no Instagram e curte a fanpage do Facebook tá? certo gente? então é isso mega beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu falou louco